Sistema Descarado A Banda dos Marigões Música Massa M Quando ele é broxé as teclas Equipe Altas Horas O terror da concorrência Para o parada bate-paro Para quando bola E quando eu vou te dar amor Ela só tá carro Quando você dá carinho Ela quer um baixo e frio Quando quer fazer bebê Ela mete o ninguém Diz que vai pro consultório Para quando produzir Eu vou te dar amor Ela só tá carro Quando você dá carinho Quando tá chifre Quando quer fazer bebê Ela mete o ninguém Diz que vai pro consultório Para quando produzir Eu conheço a mulher, Zé Eu sei como é, Zé Eu ainda não sei para o cachorro Eu sei como é Eu conheço a mulher, Zé Eu sei como é, Zé Sonhando essa para a carinha de chão Eu sei como é Eu conheço a mulher, Zé Eu sei como é, Zé Sonhando essa para a carinha de chão Eu sei como é Eu conheço a mulher, Zé Eu sei como é, Zé Sonhando essa para a carinha de chão Eu sei como é A Banda dos Marigões Sistema Descarado E quando eu vou te dar amor, ela só bagaou Quando você dá carinho, ela quer uma caixa e fria E quando eu quero fazer bebê, ela mete o vingé Diz que vai pro consultório, fala com o doutor José E quando eu vou te dar amor, ela só bagaou Quando você dá carinho, ela quer uma caixa e fria E quando eu quero fazer bebê, ela mete o vingé Diz que vai pro consultório, fala com o doutor José Eu conheço a mulher, Zé, eu sei como é, Zé Sem me enganar nessa barra cachorro, sei como é Eu conheço a mulher, Zé, eu sei como é, Zé Sem me enganar nessa barra cachorro, sei como é Eu conheço a mulher, Zé, eu sei como é, Zé Sem me enganar nessa barra cachorro, sei como é Eu conheço a mulher, Zé, eu sei como é, Zé Sem me enganar nessa barra cachorro, sei como é Vambora, minha barra É bom demais, Zé, eu sei como é, Zé Garota, perdi a região, maravilha Vai, vai, vai Sistema descarada, vim, vai Vambora, vambora Vambora, zé, meu filho Vambora, vambora Vambora, vambora Sistema descarado A banda dos pares Sucesso, meu parceiro, Caio Costa Vambora Fala, Caio, tamo junto Estorou, menino Oh, caia do cara Vai, vai, que vai, que vai Logo eu Que se achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Viz Aconteceu comigo O encarcego Alho eu Isso nunca me aconteceu Eu acho louco Para o meu E assim seu marido Foi traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais, ai Minha vida viralizou Sou famoso Corno das no séries do jornal Sabe por que, meu filho? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai 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 Ai, 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 tomei medo de paz, ai, minha vida viralizou Sou famoso, corno, tá no set do jornal Sabe por que, meu filho? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Ô caia do caralho, ô caia do caralho Equipe Alcaçadas, o perro da concorrência Sistema Descarado, a Banda dos Paredões Sistema Descarado, a Banda dos Paredões Papazãozinho, olha a bacia chegando de novo Equipe Alcaçadas, o perro da concorrência Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso da cama Você te dá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bala quando eu terminar Novinha Oh, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala porque melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso da cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bala quando eu terminar Novinha Oh, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Tu tá ligado que tu pode ser só minha Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Eu sentir o teu sabor Nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha Tu tá ligado que tu pode ser só minha Tu tá ligado que tu pode ser só minha Tu tá ligado que tu pode ser só minha Descarado Sistema Descarado Eu tô ligado que tu pode ser só minha Eu tô ligado que tu pode ser só minha Engatei o paredão no carro Eu coloquei até esta noite Ficou rebaixado Eu tenho chão Eu tenho chão Eu tenho chão Eu tenho chão Chegou o pai do HB20 Chegou o pai do HB20 Chegou o pai do HB20 E as a vinha pia E as a vinha pia Vem cá menino Se bora do fim É bom demais Acabei de completar o desruro E meu nome presenteou com o carro do muro Engatei a paredão no carro Eu coloquei a testa em noite com o rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as alvinha é condição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego eu ligo o paredão Chegou o pai do HB20 E as alvinha pira, e as alvinha pira Chegou o pai do HB20 E as alvinha pira, e as alvinha pira Chegou o pai do HB20 E as alvinha pira, e as alvinha pira Chegou o pai do HB20 E as alvinha pira, e as alvinha pira Eu tenho chama, eu tenho chama, eu tenho chama Oh, Sistema Descarado Sistema Descarado A banda dispara a cor Eita menino, chegou mais um aí Vambora, vambora E pra gravar chão com eles aqui, falta as horas Leva aí meu filho Leva aí as produções Borda da Lã, Eveton É bom demais, Júnior Bora reclamar pra quê? Do morão dentro do céu Bebendo masquinha, para melar Bebendo pincel Reclama pra quê? Do morão dentro do céu Bebendo masquinha, para melar Bebendo pincel Borda da pegada aí Opa! A banda pode falar Equipe Altas Horas Papai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu mando de ferrar Eu sou o E.D. da Auxílio Papai tem uma rede De poço de gasolina Olha papai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão Passar o que ele tem Eu mando de ferrar Eu sou o E.D. da Auxílio Papai tem uma rede De poço de gasolina O poço do meu pai É um poço profundo Tem dinheiro que não acaba Nem que se acaba o mundo O poço do meu pai É um poço profundo Tem dinheiro que não acaba Nem que se acaba o mundo Vai! Reclama pra quê? Do morão dentro do céu Bebendo masquinha, para melar Bebendo pincel Reclama pra quê? Do morão dentro do céu Reclama pra quê? Do morão dentro do céu Pentei do masquinha, para melar Bebendo pincel Reclama pra quê? Do morão dentro do céu Pentei do masquinha, para melar Bebendo pincel Parcerões e das produções Para errar a produções O campo branco dos aparelhores Para o batuto soma Para tocar é meu filho Para não, João Andás Equipe Altas Horas O perro da concorrência Papai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando de ferrar Eu sou eternalzinho Papai tem uma rede De poço de gasolina Papai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando de ferrar Eu sou eternalzinho Papai tem uma rede De poço de gasolina O poço do meu pai É um poço profundo Tem dinheiro que não acaba Nem que se acaba o muro O poço do meu pai É um poço profundo Tem dinheiro que não acaba Nem que se acaba o muro Oh, 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 oh Vambora! Olha, reclama pra quem? Ô, morangã no céu Tremer de uma usọ O que é o Mr. Palamela allows In u a pincel Reclama pra quem? Ô, morangã no céu Vambora! célula pega ele Olha aqui Água pak Vambora! Tanto elevar de uma usfa In u a pincel In u a pincel Reclama pra quem? Ô, morangã no céu Vambora! In u a pincel In u a pincel In u a pincel O Rodrigo Divulgações O Alexius Divulgações O Alexius Divulgações Cara do Piauí Você já é sim Estrema Descarada, é meu filho Forças de Deus Sistema Descarado A Banda dos Paredões Essas alandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau O brau, brau Vem com a favela, fica doidinha E talvez sentando aqui Essas alandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau O brau, brau Vem com a favela, fica doidinha E talvez sentando aqui Equipe Altas Horas O terror da concorrência Estrema Descarado Na Banda dos Paredões A Banda dos Paredões E essa alandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau O brau, brau Vem com a favela, fica doidinha E talvez sentando aqui Essas alandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau O brau, brau Vem com a favela, fica doidinha E talvez sentando aqui Eu já falei Pode sentar Essa alandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau O brau, brau Vem com a favela, fica doidinha E talvez sentando aqui Essas alandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau O brau, brau Vem com a favela, fica doidinha E talvez sentando aqui Eu já falei Pode sentar Pode sentar Para que pegue outras horas Sistema escala da Rui, menino Tem que respeitar Equipe Altaçada O perro da concorrência É bom demais, Júnior Cachão 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 A minha mulher chegou Fazendo um alvoroço Cachão Cachão Era mulher pra todo lado E ao correiro Feito doito Correia, menino Essa é a máscara Novo em voo Vamos ver a respiração De eventos Equipe Altaçada Vamos Eu desliguei meu celular Olha que foi pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Botando em meu cavalo As alvinhas no pique Quando eu escutei O grito do cheiro Eu desliguei meu celular Olha que foi pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Botando em meu cavalo As alvinhas no pique Quando eu escutei O grito do cheiro Cachão Cachão A minha mulher chegou Fazendo um alvoroço Cachão Cachão Era mulher pra todo lado E ao correiro Feito doido Cachão Cachão A minha mulher chegou Fazendo um alvoroço Cachão Cachão Era mulher pra todo lado E ao correiro Feito doido Para, para Não, Black Power Bota pra tocar Aí meu filho Simba Sistema de escada Vai, vai Equipe Altaçada O terror da concorrência Eu desliguei meu celular Olha que foi pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Botando em meu cavalo As alvinhas no pique Quando eu escutei O grito do cheiro Eu desliguei meu celular Olha que foi pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Botando em meu cavalo Só vieram aqui Quando eu escutei O grito do cheiro Cachão Cachão A minha mulher chegou Fazendo um alvoroço Cachão Cachão Era mulher pra todo lado E ao correiro Feito doido Cachão Cachão Olha que a mulher chegou Fazendo um alvoroço Cachão Cachão Era mulher pra todo lado E ao correiro Feito doido Estrela Descarada Seu doido Tem que respeitar O meu e as produções Aqui vai Estrela Descarada A banda dos barilhões A banda dos barilhões Sistema Descarado A banda dos barilhões Fora meu sistema Agora vou achar Fora meu bebê Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas eu sei o que que sei Sentei algo muito lindo Deixou comigo Sentei algo muito lindo Deixou comigo Amiga de balada Tudo isso deixei E saí de casa Sem você nada Descentei Sentei algo muito lindo Deixou comigo Sentei algo muito lindo Se amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei Equipe Altas Horas E é com muito prazer Que eu sou minha amiga Amiga de cabelo Vai casar comigo Bebê Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Deixou comigo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que eu um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo 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 Se amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei A banda dos paredões Vai lá maior a campos E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei É bom demais Junho A banda dos paredões Eita menino Pra ver mais um aí Pra tocar no paredão Equipe Alcaçadas Toda noite pra te comer Mas antes vou perguntar Toda noite pra te comer Mas antes vou perguntar Toda noite pra te comer Mas antes vou perguntar Novinha Posso te empurrar Posso te empurrar Posso te empurrar Posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar É só tu ficar de quarto na cama e se pina Só tu ficar de quarto na cama e se pina Só tu ficar de quarto na cama e se pina Mamiá Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, é só posso te empurrar Eu sou te empurrar, empurrar, empurrar Eu sou te empurrar, eu sou, eu sou te empurrar Eu sou te empurrar, eu sou, eu sou te empurrar Eu sou te empurrar, eu sou, eu sou te empurrar É bom demais, joão É pra tocar no paredão É para o paredão, é para o paredão das ovinhas Para o computante, galera do local, isso aí, bora, bora Sistema de esparar Nove anos, esse é o nome, mas antes vou perguntar Nove anos, esse é o nome, mas antes vou perguntar Nove anos, esse é o nome, mas antes vou perguntar Nove anos Posso te empurrar, posso, posso te empurrar É só tu ficar de quarto e na cama, se pirar É só tu ficar de quarto e na cama, se pirar É só tu ficar de quarto e na cama, se pirar É só tu ficar de quarto e na cama, vou na minha Eu posso te empurrar Posso, eu posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar, posso te empurrar, vai, 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 empurra, 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 eu posso te empurrar, posso, posso te empurrar, vai, vai, gostou, né? Eu posso te empurrar, eu posso te empurrar, eu posso te empurrar Empurra, menino, desce meu sistema escarado Aceita, papai, pega desce, não te subi na contramão Subi que não, que chora, que chora Lula e as produções Sistema Descarado Sistema Descarado, a banda dos paredões Eita, menino, sistema escarado ao vivo Nobreleozinho, outras horas, tamo junto Equipe Altas Horas O terror da concorrência Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, que tá lá Manda Após o 5D, ir direto pro RH, o RH Só cachaça, tequila Edson Tem várias perdidas que não é sempre contra Se perde junto Oh, não, 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 não Olho a juficina, a preta combina, todas de biquíte É bom Sei lá, não, 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 não Sei lá, posso me arrepender, mas vou me equivocar Melhor Meter um atestado que eu vou precisar Só cachaça, tequila Edson Leva nas perdidas que não é sempre contra Se perde junto Oh, não, não, não Olho a juficina, a preta combina, todas de biquíte Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá, que tá lá Manda Após o 5D, ir direto pro RH, o RH Só cachaça, tequila Edson Tem várias perdidas que não é sempre contra Se perde junto Oh, não, não Olho a juficina, a preta combina, todas de biquíte É bom Sei lá, posso me arrepender, mas vou me equivocar Equivocar Melhor Meter um atestado que eu vou precisar Só cachaça, tequila E Edson E Edson Leva nas perdidas que não é sempre contra Todas de biquíte É bom Olho a juficina, a preta combina, todas de biquíte É bom Só cachaça, tequila Edson Não, 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 não Leva nas perdidas que não é sempre contra Se perde junto Oh, não Olho a juficina, a preta combina, todas de biquíte É bom Bora ver Se é sistema descarado ao vivo Sistema descarado Sistema descarado Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Se eu sei há uma semana atrás E aquela loucura de mandar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fiz de um ato cheia maior Tomar uma família redor Esquece, eu tô fora bem melhor Coração receitou De oito e oito horas Eu sou uma dose de amor Já tomei Funcionou E eu sou pra si e de calção É meu doutor Coração receitou De oito horas Eu sou uma dose de amor Já tomei Funcionou Eu sou pra si e de calção É meu doutor PS, hoje eu tô em alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu tô em alta Não sinto mais sua falta Não é muito demais, junho Bora falar de amor, bebê Vai meu sistema Ai, cantora Tô aqui pra te contar Tô aqui, tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Passar o valor Esquece Meu negócio de calor Fiz sua cozinha maior Não vou mal, família melhor Esquece Anda fora bem melhor Coração receitou De oito e oito horas Eu sou uma dose de amor Já tomei Funcionou E eu sou pra si e de calção É meu doutor Coração receitou De oito horas Eu sou uma dose de amor Já tomei Funcionou E eu sou pra si e de calção É meu doutor PS, hoje eu tô em alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu tô em alta Não sinto mais sua falta, não PS, hoje eu tô em alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu tô em alta Não sinto mais sua falta Equipe de altas horas O terror da concorrência Vai meu sistema E é pra tocar no paredão No paredão Assistei Descarada Eita menino Sem as caras do vivo Já somos aqui Vá com todos os nordestinos E é pra São Paulo Em busca de um novo sonho O seu parceiro Carcosta No roda periferia Esperou A parada foi de pano 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 Eu sei o que viajar A parada foi de pano Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Não é pra chorar Não é pra chorar Tudo vai dar certo Com certeza Eu sei o que viajar Trabalho longe Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Eu sei o que viajar Tudo vai dar certo Com certeza O parceiro Renato é o Magazine de Sol Conjunto, vem Renato Scalim Produção É O parceiro Renato é o Magazine de Sol Conjunto, vem Sistema Descarado A banda dos paringões Sistema Descarado A banda dos paringões Equipe Altações O perro da concorrência Tentaram me fazer sofrer Pensaram que eu ia chorar Mas tá pra nascer o homem Que vai me enganar Um cara que não vale nada Do Instituto não falhou Me pagamos de bolsinho Mas sua mãe já se ligou Tentaram me fazer sofrer Pensaram que eu ia chorar Mas tá pra nascer o homem Que vai me enganar Um cara que não vale nada O Instituto nunca molhou Me pagamos de bolsinho Mas mamãe já se ligou Vai ficar querendo Morrendo de vontade Mas o meu coração Já precisou da malandragem Vai ficar querendo Morrendo de vontade O meu coração Já precisou da malandragem Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Tentaram me fazer sofrer Pensaram que eu ia chorar Mas tá pra nascer o homem Que vai me enganar Um cara que não vale nada O Instituto nunca molhou Vou pagamos de bolsinho Mas mamãe já se ligou Tentaram me fazer sofrer Pensaram que eu ia chorar Tá pra nascer o homem Que vai me enganar E vai me enganar Um cara que não vale nada E o Instituto nunca molhou E pagamos de bolsinho Mas mamãe já se ligou Vai ficar querendo Morrendo de vontade Mas o meu coração Já precisou da malandragem Vai ficar querendo Morrendo de vontade O meu coração Já precisou da malandragem Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Já disparou Aqui tem homem sem vergonha O meu sensor já me avisou Ai bebê, achou que ia me enganar né Se liga na bacia bebê Equipe Alcazaras, temos um time estirado Ai Nelci Sistema Descarado Sistema Descarado A banda dos paredores A camisinha estourou, fiquei a pensar Agora tô ferrado, será minha engravidar A camisinha estourou, fiquei a pensar Agora tô ferrado, será minha engravidar Sou parceiro Rodrigo Lima, chefe da farra Não tem as produções Equipe Alcazaras A camisinha estourou, fiquei a pensar Agora tô ferrado, será minha engravidar A camisinha estourou, fiquei a pensar Agora tô ferrado, será minha engravidar É de lascar, é de lascar Dei me preocupar com ela, querendo me deixar Eu tava doido pra vazar O nerote se acabou Opa! Eu vou pular, eu vou pular Volta que a chá sai Eu vou me embriagar Que eu levei o fora e quero comemorar Só queria me ferrar Eu me livrei de uma milhorte Deu amor, brinda Volta, volta que a chá sai Eu vou me embriagar Pra que eu levei o fora e quero comemorar Só queria me ferrar Eu me livrei de uma milhorte Deu amor, brinda É de lascar, é de lascar Mas eu preocupado com ela, ela querendo me deixar Eu tava doido pra vazar Quando ela dizia que acabou Eu disse, opa! Eu vou pular, eu vou pular Cacha sai Quando é que eu vou me embriagar É que eu levei o fora e quero comemorar Só queria me ferrar Me livrei de uma milhorte Deu amor, brinda Bota, bota, bota Cacha sai Que eu vou me embriagar É que eu levei o fora e quero comemorar Só queria me ferrar Me livrei de uma milhorte Deu amor, brinda O esquema do céu para e não chega o menino A rédea dança aqui é pro meu irmão Se é Rodrigo Lima, chefe da barra ao vivo Eu digo assim, ó Di, 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 ei Obrigado meu parceiro Rodrigo Lima, chefe da Fá, velho Tô junto Vá, vá É bom demais, ô Ai, cara Sistema Descarado É bem da Fá, velho É bem da Fá, velho Irmãos, GRS Produções A foi a equipe Altas Horas Equipe Altas Horas O que é a concorrência Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando, botando de arrastar O chifre no asfalto Tô pitando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu deixando esse carro Afogar a saudade qualquer não ser Vou beijando esse carro Abraçando as garrafas Seu não é companheira Me se risca, paga Quando subiu o alto Eu tô largando as praças Maldito sentimento Que no caso acaba Beijando esse carro Abraçando as garrafas Seu não é companheira Me se risca, paga Quando subiu o alto Eu tô largando as praças Maldito sentimento Que no caso acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Então não apaga fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Então não apaga fogo com gasolina Vamos, amor Chora, coração, vagabundo Diz-me batista A falta dos palestres Equipe altas horas O melhor da concorrência Seu orgulho caiu Quando subiu o alto Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tentando Maldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu queixo do escuro Vou melhorar pra baixo E qualquer assim Vou beijando esse carro Abraçando as garrafas Seu não é companheira Me se risca, paga Quando subiu o alto Eu tô largando as praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Deixando esse carro Abraçando as garrafas Seu não é companheira Nesse risco, paga Quando subiu o alto Eu tô largando as praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A porta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A porta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tentando apagar fogo com gasolina Ai, bebê Só sofre, já botei no pijeiro Não bebe, menina Vai, gente, Ceará Vai, gente, Ceará Vai, gente, Haga, come Dá, Naxi Hum, é bom demais, Junho Tentando apagar fogo com gasolina E aí